Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E novidades sobre a nova Vila Belmiro, nova Arena dos Santos, parceria já estabelecida, já anunciada. E o presidente dos Santos disse quando as obras vão começar. É isso mesmo. Então, se você está interessado nisso, fica no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações e, mais importante, deixe o seu like aí. O like no início do vídeo é o que mais ajuda, porque assim o YouTube entende que a galera está curtindo, vai entregar para mais gente, me ajuda muito, é de graça. Então, se você puder, clica no botão gostei, beleza? Obrigado de coração. Se for fazer uma fé, faça com a Bet 7K. Pô, pelo meu link que está no primeiro comentário fixado, você tem até 1.200 reais de bônus no primeiro depósito, o que é fantástico. E, cara, é muito intuitivo, muito fácil. E se você quiser apostar aí com o Brasileirão, vai vir, mas aí, estadual, copinha, tem tudo lá para você. Futebol Internacional, Premier League, vale a pena, beleza? Só confere aí, primeiro comentário, se cadastre e aí você vê o que você faz. Vamos embora para o vídeo. O Santos está otimista para o início das obras de seu novo estádio. Aprovada pelo conselho e pelos sócios em assembleia, a nova Vila Belmiro deve começar a ser construída ainda em 2023, de acordo com o presidente Andrés Rueda. Em entrevista ao programa Donos da Bola, Rueda falou que a W Torre, parceira do Santos no projeto, está alinhando os últimos detalhes de documentação e liberação com a prefeitura da cidade para iniciar as obras. Abre aspas. A arena foi aprovada pelo conselho e pela assembleia. O nosso parceiro está afinando o projeto e, em paralelo, estamos ajustando o contrato e também as liberações com a prefeitura. Andrés Rueda ainda confirmou que o Santos não gastará nada para construir seu novo estádio. A W Torre, parceira do clube no projeto, será responsável pela parte financeira. Abre aspas. Fecha aspas para Rueda, presidente do Santos. Ou seja, as obras devem ser iniciadas aí no terceiro trimestre do ano. Ou seja, dali do setembro para frente, as obras devem começar. O Santos joga a temporada ainda, tem parceria com o Canindé, mas joga a maior parte de seus jogos esse ano ainda na Vila Belmiro. E a partir de setembro, outubro, por aí, que deve ser quando as obras comecem, aí já tem que migrar para a sua nova casa, porque a Vila Belmiro atual será demolida. E para dar lugar à nova Vila Belmiro, assim como foi o Palestra Itália, que deu lugar ao Alias, o antigo Beira Rio, que deu lugar ao novo Beira Rio, e vários e vários casos aí pelo Brasil. E eu acredito que isso é muito importante. A renovação deve acontecer. Eu entendo a importância da Vila Belmiro para o futebol, mas assim como tinha importância, o Allianz Parque também, ele caiu para... o Allianz Parque, não, o Palestra Itália, ele caiu para surgir o Allianz Parque. Inclusive, tem vídeo contando a história do Palestra Itália e também do Allianz Parque, para quem se interessar, tá? E, enfim, o Santos terá a sua nova arena, é muito importante. Mais importante ainda, o que eu mais gostei dessa negociação, é que o Santos foi atrás de um parceiro com experiência nisso, que já fez o Allianz Parque, que é um estádio de sucesso hoje no Brasil, que é o estádio do Palmeiras. Foi um modelo de negócio que deu muito certo. O Santos foi atrás desse parceiro com muita experiência, o parceiro se interessou, aí você me pergunta, por que o parceiro se interessou em fazer um estádio para o Santos? Pela cidade de Santos, uma cidade turística, tá? Uma cidade onde se pode levar muitos shows, muitos eventos, se atrair muitos turistas que passam por lá todo ano, por causa da praia e tal. E, com isso, é muito interessante para a W Torre ter uma praça esportiva ali, para realizar os seus eventos, assim como é ter uma em São Paulo, na Barra Funda, como é o Allianz Parque. É interessante, a empresa busca um lugar muito bom, onde tenha muito fluxo de turista e tudo mais, boa localização para que você possa realizar shows e eventos. É com isso que a empresa lucra. E lucra muito. Palmeiras, que o diga, perde o Allianz aí por muitos jogos em dias de shows. É assim. Mas, em contrapartida, é muito bom para o clube. O clube vai ter uma arena de última geração, como o Palmeiras tem e o Santos terá, e não gasta nada com isso. E usufrui pelos 35 anos. Depois, a arena passa a ser exclusivamente do clube, e aí a W Torre não terá mais direito aí de fazer shows e eventos. A não ser que os clubes queiram renovar essa concessão aí com a W Torre, para que a W Torre administre o estádio, o clube basicamente não tenha gasto nenhum, só que ceda o estádio para que sejam realizados shows e eventos em determinadas datas. Tem datas que vão ser inconvenientes? O clube vai ter que jogar partidas importantes em outro estádio? Sim. Mas é o preço que se paga para ter uma arena de última geração e não gastar nada com isso. Eu acho que é um preço bem justo. Quero saber a opinião de vocês, se vocês estão ansiosos. Eu estou, todo mundo sabe que eu sou Santista. Eu sonho há muito tempo de ver o Santos com uma nova arena. Vocês sabem como que eu gosto de estádio novo por aqui. Então, quero saber a opinião de vocês também. Deixa nos comentários se vocês estão ansiosos por isso. Eu sempre aprovo remodelação e construção de novos estádios, desde que os negócios sejam bem feitos. Porque senão o clube só se complica. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Estamos juntos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho